Beleza, hoje vamos simular aqui galera uma falta de loop, digamos que está faltando alguma nota no seu sample Primeira coisa de tudo, você verifica se a nota que está faltando aqui, que não tem som Se realmente nesse loop ela terá som, porque as vezes acontece de você bater a cabeça em vão As vezes não tem mesmo som em determinado lugar, então se certifique disso primeiro Passando isso, vamos selecionar o loop aqui, é importante selecionar por aqui Toda vez que fazer uma alteração, selecionar novamente na tecla aqui, porque pode acontecer de ele deselecionar todos os botões Quando fazer uma alteração e não sai som e você ficar pensando, cadê o som né? Então seleciona novamente a tecla vermelha toda vez Beleza, então agora vamos ver aqui que está, por exemplo, faltando a nota lá, por exemplo Vou dar um delete aqui, ai sumiu Então estou sem a nota lá, meu Deus, o que aconteceu? Estou sem a nota lá Então eu venho aqui em uma nota anterior, então uma nota abaixo, nunca acima Porque o que acontece? Vamos alterar o tom de uma nota abaixo, vamos erguer o tom dela Não vamos abaixar de uma nota mais alta, vamos erguer de uma nota mais baixa Então eu pego o sol aqui, sol e sol sustenido né? Que é dois aqui nesse caso Vou dar um ctrl c no teclado e um ctrl v Viu que duplicou a camada né? Ficou mais grossa, mais espessa ali Mais densa Eu pego um desses e arrasco para o lado Pronto, agora eu tenho dois sol e sol sustenido Sol e sol sustenido, sol e sol sustenido Aqui eu preciso ter um lá e um lá sustenido Então eu preciso vir aqui no tune e alterar dois semitons Somente isso Desse aqui do lá Então agora vamos ver Não vai sair som provavelmente Porque eu alterei Então vamos lá, clica de novo na tecla vermelha E lá agora vai sair som Entendeu? Aqui também, mesma forma Deixa eu ver qual que eu estava aqui Tá? Então, beleza Alterei, consegui sanar esse problema Digamos que você não tivesse a wave, tá? Nesse problema aqui Agora se você tem a wave, você vai na pastinha Com todo carinho você encontra ela Você pega um instrumento aí Da sua preferência Você encontra a wave Que é certa do lugar, tá? Eu realmente aqui não lembro qual que é mais Vou pegar o lá menor daqui mesmo Acho que é lá maior, tá? Eu vou arrastar para cá Só para a gente ver Você faria dessa forma aqui Você arrastaria para cá Beleza? Aí feito isso, você sabe que vai ter que reconhecer todo esse loop Novamente Então vamos lá no wave editor E vamos lá para baixo Agora aqui embaixo Você clica em uma nota anterior E veja o que está acontecendo aqui Então, 74 bpm nessa Vamos para outra Todas estão em 74 Pronto, então eu sei que essa aqui nova que eu peguei Que é da mesma linha dos outros Tá? Tem que ser da mesma linha dos outros Eu tenho que vir aqui e ativar o grid E colocar 74 Tá? Isso é muito importante fazer Tá bom? E aqui, nessa outra parte aqui Você não precisa mexer Ó, já está ativado Não precisa mexer Esse grupo que você adicionou nota Ele já está ativado Essas configurações Se você quiser fechar o grid Você pode, tá? Se não Você pode deixar ele também aberto Não tem problema Tá? Então feito isso Você pode fechar todas as abinhas Salvar normalmente Como você sempre salva aí E patch only Sempre salvar Sim E pronto Resolvido o problema